Olá, pessoal! Bom dia! Eu sou Valeria, e bem-vindo ao meu canal na Literatura Selvagem. Se você está chegando por aqui agora, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque você não perde o que eu vou postar a partir daqui, e deixa o teu like quando terminar de assistir esse vídeo, porque ajuda bastante com o engajamento do canal. O vídeo de hoje é para mostrar a vocês o unboxing da edição 49, com o tema Paranoia, da Clubbox. O Clubbox é um clube de assinatura, tá? Eles são de Fortaleza, e eles fazem planos trimestrais, semestrais, e também você pode comprar a caixa de maneira individual, ou até mesmo personalizar uma caixa avulsa. E o gato acabou de chegar aqui atrapalhando a minha apresentação, atrapalhando o meu vídeo, não é? Sério isso, Guismo? Ok, né? Vamos lá, acho que ele quer abrir a Clubbox comigo e saber o que é que tem aqui. Mas fica aqui no cantinho, tá? Amor. Que gato encherido. Então, é... Tem um meando lá fora e tem outro aqui. Que legal. Clubbox é um clube de assinatura, eles fazem planos trimestrais, semestrais, você pode comprar a caixa individualmente, ou até mesmo comprar de forma avulsa, personalizando aí, de acordo com os itens que eles têm disponíveis no estoque. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link do Instagram deles e do site, se vocês quiserem comprar, adquirir a caixinha ou fazer um plano. Eu super recomendo, a curadoria deles é maravilhosa, nunca decepciona, perfeito sem defeitos. Estou aqui vestindo a camisa que veio na Clubbox passada, com o tema vingança, tá? E aí, se vocês quiserem ver como foi a minha reação quando eu recebi essa camisa e os outros itens, eu vou deixar aqui também no link, no box de descrição, o link do vídeo do unboxing anterior. Então, vamos lá, né? Eu deixei essa caixa aqui. Ela veio só com o plástico que eu tirei porque estava com o endereço e tal. Geralmente, eles mandam um livro, uma camisa, um DVD e alguns mimos que tenham relação com o tema... Dei uma tremidinha aqui... Com o tema que eles anunciam previamente pelo Instagram deles, né? E aí, eles vão dando várias pistas ao longo do mês para a gente tentar descobrir o que é que vem. Então, esse mês, eu consegui descobrir um dos itens, que foi o livro. Eu consegui adivinhar de acordo com as pistas que eles deram. E eu peguei spoiler do... acho que o meu item preferido, pelo que eu estou olhando aqui. Não vai ter nada que supere ele. Fiquei muito feliz, apesar de ter pego o spoiler de uma repostagem que eu vi deles. Mas eu fiquei feliz porque era algo que eu desejava há muito tempo. Eu sabia que eles poderiam disponibilizar em qualquer momento e, assim, não podia ter dado outra, né? Então, assim, eu fiquei imensamente feliz quando eu vi que esse item estava na caixa. Eu vou deixar ele por último porque eu sou dessas. Então, de início, eles mandam aqui um folhetinho explicando item por item, especificando. E também dando uma playlist de músicas e uma playlist de filmes que são relacionados com a temática, mas que não necessariamente vieram inclusos nas referências da caixa, né? Então, está aqui. Eu sempre guardo esses meus papeizinhos. Aí, além deles, a gente teve aqui o livro. Sempre, sempre os caminhos. O livro, que foi a minha descoberta, né? Da Larissa Prado, O Rastro da Serpente, pela editora Script. Eu nunca li nada dessa editora. Na verdade, eu não conhecia. Então, vai ser a minha estreia. Eu estou já bem curiosa para saber do que é que se trata isso aqui. Se trata de uma história bem curtinha. O livro é bem bonito. Ele é cheio de ilustrações e tem uma diagramação bastante bonita. Bem atrativa. E eu estou bem curiosa, tá? Desde que eu adivinhei, né? Eu fiquei com aquela expectativa alta em cima dessa leitura aqui. Então, vamos lá. Eu espero gostar. E veio com um marcador também, exclusivo aqui da Clubbox. Bem combinando aqui com o livro. Essa autora, ela foi vencedora do troféu Aberst. Acho que é assim que se pronuncia. De 2019, como autora revelação. Né? Então, vamos lá. E ela tem outros livros. Se eu gostar desse aqui, eu corro atrás dos outros. Aí, além desse livro, a gente tem aqui o DVD, né? Que foi um livro... Olha. A Conversação é um filme com o Gene Hackman. É do Francis Ford Coppola. Eu gosto bastante desse diretor e gosto do ator também. Ele é de 1974. Eu não conhecia esse filme. Parece ser bem legal aqui. Mais um para a minha modesta coleção de DVDs. Que está aumentando, claro, né? E aí, a gente vai para um item. Um item exclusivo. Que é referência aqui direta a Volet Airlines Flight. O voo 180, né? Que é aí aquele avião que explode no início do filme Premonição. Dando início aí a franquia de filmes do Final Destination. E assim, eu sou apaixonada por aquela franquia. Inclusive, o último filme eu vi no cinema. Foi uma experiência maravilhosa. Os outros eu não tinha visto pelo cinema. E assim, eu não queria pegar esse voo, não. Então, eu prefiro não gastar o ticket. E vou deixar ele guardadinho. De lembrança aqui da Clubbox. Ai, eu não acredito. Eles enviaram para mim um patch. Da Umbrella Corporation. Isso aqui faz referência... Resenha, não. Referência direta a Resident Evil. Então, os fãs do game aqui. Com certeza vão reconhecer o símbolo. Da organização. E esse aqui foi um item extra que veio na minha caixa. Então, o pessoal que assinou a Clubbox. Que recebeu essa edição 49. Paranoia. Não vai receber esse patch, tá? Esse aqui é um item exclusivo. Ok? A camisa. Então, né? A única coisa de rosa que vocês venham usar, se não for um batom, é o cabelo. Mas, pela Clubbox, a gente usa um rosa. A gente faz uma exceção, né? Olha só. Essa camisa tá lindíssima. Olha a estampa aqui. Fazendo referência a alguns filmes do Darren Aronofsky. Eu já tô vendo aqui Pi. E... Cisne Negro. Também. Que é outra obra dele. E um dos meus filmes preferidos da vida. Que é o Requiem para um sonho. Né? Que é esse olho aqui, bem bonitão. Essa outra imagem aqui, eu não tô sabendo do que é. Eu não assisti. Deixa eu ver aqui no papelzinho o que é. Porque eu tô por fora dessa referência aqui. Requiem para um sonho. Cisne Negro. Pi. Mãe. O filme de 2017. Que eu ainda não assisti. Então, eu preciso reparar essa heresia urgentemente. Mas a estampa dela tá lindíssima. Essa camisa é da Quadrim, tá? É exclusiva da Quadrim. Vou deixar também o link deles aqui no box de descrição. Se vocês quiserem dar uma olhada. O Instagram deles é repleto de camisetas daora. Com estampas maravilhosas. E uma qualidade incrível também. Por último, mais ou menos importante. Que foi o spoiler que eu tomei, né? Então, assim, né? Eu fico muito boba com esses plush. E eu tinha visto que a plush tinha o bonequinho do Jigsaw, né? E ele ainda vem com um detalhe aqui da fita cassete no bolso dele. Eu tinha visto que eles tinham e eu pensei. Clube Box, por favor, faz algum tema que dê pra encaixar jogos mortais e tal. E aí parece que minhas preces foram atendidas, né? E aí o Jigsaw tá aqui e vai fazer parceria junto com os seus amiguinhos que estão ali em cima na estante. Não dá pra ver agora. Mas, enfim, eu sempre tô postando foto deles pelo Instagram. Eu tenho o Monstro do Pântano, eu tenho as Gêmeas e o Iluminado. Eu tenho o Michael Jackson, eu tenho uma Annabelle, eu tenho uma Freira. Enfim, depois eu posto foto deles juntos por lá. E ainda tá me faltando o Michael Myers. Mas isso aí eu vou providenciar nas próximas caixas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Eu particularmente amei. Eu tô aqui encantada. O que eu mais gostei, claro, foi o plush, né? O plush. Gostei muito do patch, do DVD também, tudo. Não tenho do que reclamar. Então, mais uma aquisição aqui da Clube Box pra fazer minha alegria mensal. Aproveitei pra compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos também. Vai que eles queiram também assinar a Clube Box. A gente não vai poder negar essa alegria pra eles, né? Então, é isso. Custos, papá! Aproveitando, eu quero deixar pra vocês avisado que se vocês quiserem adquirir qualquer produto pela Amazon, vocês podem utilizar o meu link de associados. Eu vou deixar aqui também linkado no box. E aí, qualquer produto que vocês comprarem através dele, vocês vão me ajudar. Porque eu vou receber uma pequena comissão por conta disso. Então, assim, lotem o carrinho de vocês, porque a amiga aqui agradece. Danke schön, guten Tag, all wiedersehen.